Bom dia, hoje é quinta-feira, 26 de novembro, e está no ar o Bande Entrevista. Bom dia, Rodrigo Loureiro. Bom dia, Roberto Medeiros. Bom dia a você que nos assiste aqui através da audiência da Bande Nordeste. Vamos aos destaques do dia, Roberto. A inflação desse mês é a maior em cinco anos. O motivo não se dá só pela alta dos alimentos. Hoje, saberemos mais detalhes durante o programa. Olha, a campanha de vacinação contra a poliomelite acontece até o próximo dia 30 e tem baixa adesão, pouco mais de 66% no Rio Grande do Norte. E a nossa entrevista de hoje será com a coordenadora comercial da Feira dos Municípios e Produtos Turísticos do Rio Grande do Norte, Marília Gonçalves. O Bande Entrevista começa agora. A prévia da inflação de novembro é a maior para o mês em cinco anos e não foi só por causa da alta dos alimentos. Veja na reportagem. A gente está procurando um mercado mais barato, onde está vendendo mais acessível. Tudo está subindo cada vez mais os valores. É, dona Luzia, está mesmo difícil acompanhar os preços. A prévia da inflação oficial para este mês ficou em 0,81%. É a maior taxa para novembro em cinco anos. Desde janeiro, o índice acumula alta de mais de 3%. O maior vilão está na nossa mesa todos os dias. Por isso, driblar a inflação fica ainda mais difícil. Alimentos e bebidas foram os que mais sofreram aumento de preço. Principalmente os que a gente compra para consumir em casa. Carnes, arroz e batata estão entre os itens que mais subiram. Antigamente você comia feijoada todo domingo. Agora, no mês, você come uma vez só e olha lá. É por causa do câmbio favorável às exportações que a oferta de alguns alimentos diminuiu no mercado interno. Mas este mês, o problema não foi só a comida. Todos os grupos pesquisados pelo IBGE apresentaram alta. Reajustes no preço da gasolina e de outros combustíveis deixaram o transporte mais caro. Artigos de residência como móveis e eletrodomésticos e as roupas também subiram. Ora, o real se valoriza um pouquinho, ora desvaloriza. E essa volatilidade, essa incerteza atrás do câmbio vai se manter até que as contas públicas melhorem. Pode ser que hajam novos reflexos nos preços dos alimentos nos próximos meses. Não sei se vai aguentar não, porque quem vai ao supermercado, por exemplo, como eu vou e vejo ali, tempo a tempo o aumento, Roberto, é de sentir e muito no bolso. Você vê produtos, por exemplo, como o azeite de oliva, que você comprava por R$ 18, R$ 19, já está mais de R$ 30. Pois é, o grande problema são os alimentos da cesta básica. Esses também estão nas nuvens e aí esse crescimento do valor faz com que as pessoas diminuam o seu poder aquisitivo e eu realmente não sei até onde a gente vai e onde é que a gente vai parar. Olha, até o momento o Rio Grande do Norte atingiu pouco mais de 66% da cobertura da campanha de vacinação da poliomelite. A meta da Secretaria de Saúde é que 95% das crianças sejam vacinadas contra a doença até o próximo dia 30. Na campanha contra a poliomelite, devem ser vacinadas as crianças de 1 a 5 anos de idade. A poliom é uma doença que afeta o sistema nervoso central e pode causar paralisia permanente ou transitória dos membros inferiores. A única forma de prevenção ainda é a vacinação. Então tá aí, olha, tem que vacinar. Sábado é o dia D da vacinação. Você que tem em casa seu filho ou sua filha que tem aí essa faixa etária, aproveita aí para a gente bater essa meta. Tá só em 66%. A ideia é que chegue em 95% todas as unidades básicas de saúde do Rio Grande do Norte têm a disponibilidade da vacina e como o Roberto falou, é a única forma de prevenção da poliomelite, Roberto. Pois é, exatamente isso. Se você tem criança entre 1 e 5 anos, não deixe de vacinar. A quantidade que falta ainda é muito grande, 39%, ou seja, praticamente a gente só vacinou 2 terços do que é necessário. Olha, a Fiocruz apontou pela primeira vez desde julho uma tendência de aumento para todo o país nos casos de síndrome respiratória aguda grave. E a ser grave pode ser causada por vários vírus respiratórios. Mas neste ano, quase 98% dos casos que aconteceram no Brasil têm o vírus da Covid-19 como causa. A última vez em que uma tendência de crescimento havia sido indicada foi na semana de 28 de junho a 4 de julho, período correspondente à semana epidemiológica 27. No momento, o Brasil está na semana epidemiológica 48. A semana epidemiológica é uma convenção usada internacionalmente que vai de domingo ao sábado de uma determinada semana. É natural que tenha se aumentado esse número, principalmente com cada vez mais pessoas sendo atingidas com Covid. A gente está vendo aqui no Rio Grande do Norte, principalmente na rede privada de saúde, dos leitos já sendo ocupados com intensidade maior e aí esses números refletem nisso. As eleições com os seus carnavais fora de época, né? É verdade. E o governo do Rio Grande do Norte anunciou o lançamento de um novo processo licitatório para a construção do parque urbano da Via Costeira. A obra que já havia sido iniciada em 2018 foi embargada por problemas na licitação da época e também por irregularidades ambientais. A previsão agora é de que até cinco meses as obras sejam iniciadas. Após uma visita ao local na última quinta-feira, a governadora Fátima Bezerra anunciou o lançamento do processo licitatório para a contratação da empresa que ficará responsável pela construção de um parque urbano público, no terreno onde ficam localizados os famosos pinheiros da Via Costeira. Acreditamos que esse momento mais burocrático, mais administrativo, ele passa aí pelos próximos quatro a cinco meses, até que em 2021, com retomada de orçamento, com reabertura e o funcionamento de todo o setor público, essa licitação ela vem a ter sucesso para que esse projeto possa então ser executado. A obra já havia sido licitada e iniciada no governo Robinson, mas por causa de problemas apontados na licitação e na questão ambiental, acabou sendo embargada. A partir de agora, a Secretaria de Infraestrutura ficará responsável pela nova licitação e execução da obra. A Secretaria do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos caberá à gestão do licenciamento ambiental e o IDEMA atuará como órgão licenciado no desenvolvimento de todo o projeto. Um dos principais pontos, inclusive discutidos com o Ministério Público Federal, é a questão de quanto menos edificação, mais sustentável. Então, existia um prédio, pensado lá do ponto de vista de segurança, que era um prédio, um posto policial, uma estrutura mais avançada. Essa estrutura foi retirada do projeto, até pela questão da discussão hoje de segurança pública, em que as unidades móveis têm se apontado como um pouco mais eficientes em alguns setores. Então, esse projeto, ele acaba sofrendo essa modificação. Teve que ser reajustado alguns acessos, dada essa retirada desse projeto. E o que nós estamos discutindo é muito mais a parte da frente. Na parte da frente do terreno com a praia, nós temos ali um setor em que preocupa, do ponto de vista de discussão de erosão costeira, erosão pluvial, pelas chuvas. O Costeira Parque, como vai ficar conhecido o local depois de pronto, vai trazer uma infraestrutura totalmente diferenciada para a área dos pinheiros, aqui na Via Costeira. O local, que já é bastante frequentado pelos natalenses, que vêm até aqui principalmente para a prática de esportes ao ar livre, vai receber três pavimentos, um estacionamento próprio, e o mais importante de tudo, o incremento no turismo da capital, Potiguar. A expectativa é de realizar a obra o mais rápido possível, disponibilizando o parque aos moradores, turistas e visitantes da cidade. O projeto estava pensado em oito meses. Então, esse projeto, oito meses, da forma como ele está. Se esse projeto não sofrer modificações, persistirá essa fase aproximada. Talvez um pouco menos, depende da empresa que ganhar e da conversa com a empresa. Mas a previsão é que no início de 2022, nós tenhamos aí esse projeto praticamente sendo inaugurado. Espero que realmente seja feito esse projeto, porque finalmente a gente terá um equipamento que vai integrar a população do Natal com a Via Costeira, que por enquanto é apenas uma rodovia que liga Areia Preta à Ponta Negra. É verdade. E olha, foi publicado no Diário Oficial do Estado o edital do concurso público para delegados, agentes e escrivães, que serão mais de 300 vagas para a Polícia Civil aqui do Rio Grande do Norte. A prova está prevista para acontecer em março do próximo ano e os novos concursados devem ser convocados em 2022. São 47 vagas para delegados, 24 para escrivães e 230 para agentes, segundo a Comissão Especial do Concurso. E vai haver reserva de vagas para deficientes em todos os cargos, em razão da exigência da lei. Os salários vão de 4 a 16 mil reais. Então, olha, você que está aí se preparando, esse concurso tão esperado e que foi anunciado pela governadora Fátima Bezerra, em primeira mão aqui no programa Nordeste Urgente, do Jackson da Macena, está aí lançado esse concurso, importante concurso, tinha toda uma expectativa pelo déficit que existe e que vai continuar existindo, mas aí vai suprir um pouco mais. É só entrar lá no site da Fundação Getúlio Vargas, fazer sua inscrição para os cargos que a gente falou. A taxa de inscrição é de 150 reais para o cargo de delegado e 120 reais para os demais cargos. Vale a pena, então, aí concorrer, Roberto. É isso aí, Rodrigo. E até amanhã o Emonorte estará realizando a Semana Nacional do Doador de Sangue deste ano. Por causa da pandemia, as ações estão voltadas para a sensibilização da população sobre a importância de doar sangue em tempos de Covid-19. Quando tem mais gente doente e, consequentemente, a necessidade de ter um estoque abastecido aumenta ainda mais. Nas redes sociais, quase sempre vemos alguém conhecido ou amigo ou mesmo familiar pedindo ajuda de doação de sangue para outra pessoa. Mas receber este material indispensável à vida nem sempre é fácil. Isso porque quase sempre os estoques dos centros especializados funcionam muito abaixo do necessário e em períodos mais críticos, como este da Covid-19, os doadores são ainda mais difíceis. Por isso, durante todo o ano, os bancos de sangue do Brasil inteiro fazem inúmeras campanhas de conscientização sobre a importância da doação de sangue. Uma delas é a Semana Nacional do Doador de Sangue, que aqui em Natal está sendo realizada até a próxima sexta-feira pelo Emo Norte. Todos os anos, em períodos festivos, cíclicos, que a gente chama de férias, já existe uma redução nos bancos de sangue do todo o Brasil de cerca de 30%. Com a pandemia, esse índice passou a ser 50%, em decorrência de tudo que a gente está vivenciando. Então, independente da época que estejamos, a doação de sangue é uma ação importante para a continuidade de vida. Beatriz veio doar pela primeira vez. A tia dela vai fazer uma cirurgia. Por isso, ela veio fazer a doação destinada. Já me interessava em realizar a doação de sangue e pretendo realizar mais outras vezes. Inácio já é doador assíduo. E com o pai também precisando de sangue para uma cirurgia, a doação teve um motivo ainda mais significativo. Principalmente nessa pandemia, a gente viu o quanto a solidariedade e a ajuda é importante. Então, eu vim aqui para doar para meu pai dessa vez, mas todos que puderem, venham doar, que é muito importante esse ato. E durante toda a semana, aqui no prédio do Emo Norte, que fica na Avenida Alexandrino de Alencar, no bairro do Tirol, vai acontecer uma série de apresentações musicais. Tudo isso para animar a campanha e, principalmente, entreter a quem vem até aqui, realizar este gesto de extrema solidariedade. As doações durante a Semana Nacional do Doador são muito importantes, principalmente pelo fato de, atualmente, o Emo Norte ter menos de 400 bolsas de sangue, quando o ideal são entre 500 e 800. A programação, que também serve para homenagear os heróis doadores, serve, acima de tudo, para salvar tantas outras vidas. Você que já é doador, que faz um certo tempo que não nos visita, organize sua agenda, venha até nós. E você que ainda não é, coloque na sua agenda de vida, tentar ser um doador de sangue. Para isso, você tem que estar saudável, se alimentar bem, vir com o seu documento oficial, com a foto, e máscaras, álcool gel. E aqui você vai se fazer uma avaliação. Se você estiver dentro de todos os critérios, você fará sua doação de sangue. Tá aí, olha, ontem foi o Dia Universal do Doador de Sangue. Então, vamos aproveitar esta semana para incentivar, para ir fazer a doação. São todos os tipos de sangue que são necessários. A gente sabe que uma doação pode salvar até quatro vidas. Então, é o momento de toda a população se unir, ir lá fazer sua parte, reabastecer os bancos de sangue do Emonorte e dar sua contribuição social, Roberto. Pois é, mais do que pensar nessa situação, é pensar que quem doa sangue está doando vida. E assim, é muito importante. Nesse período, todos os anos, a gente estava naquela campanha de doação de sangue por causa do Carnatal. Esse ano, a gente está na doação de sangue por causa da Covid-19, mais do que tudo, porque é importante demais manter abastecidos os bancos de sangue do nosso Estado. A gente vai agora a um breve intervalo e no próximo bloco a gente conversa aqui com a... Coordenadora do Comercial da FEMTUR, Marília Gonçalves, que vai falar com a gente sobre a feira que começa hoje, lá no Centro de Convenções. É só um minutinho. De volta com o nosso Bando Entrevista, já recebendo aqui a Coordenadora Comercial da Feira dos Municípios e Produtos Turísticos do Rio Grande do Norte, Marília Gonçalves. Bom dia, seja muito bem-vinda aqui ao Bando Entrevista. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, pessoal de casa. Muito obrigada pelo convite. A gente vai estar aí falando um pouco sobre a feira que vai estar acontecendo, começando hoje, né, às 14 horas, lá no Centro de Convenções. Como é que vai ser esse ano, essa feira? Porque ela já está na sexta edição, se eu não me engano, né? E esse ano, com essa história da pandemia, como é que ficou a organização dela? Olha, foi um desafio imenso para a gente realizar essa feira. Porque ela é... Normalmente, o período de realização dela é no início do ano, no primeiro trimestre. E a gente ia realizar ela no início de abril. Então, faltando 10 dias para acontecer, tudo foi paralisado. A gente teve que paralisar tudo e ficamos naquela, sem saber se íamos realizar ou não. Ficamos estudando se a gente ia fazer ela virtual, só que todo mundo resolveu fazer live, todo mundo resolveu fazer evento virtual. E a gente, quando foi estudar esse mercado, viu que a audiência não estava como a gente esperava, não ia entregar o que a gente queria. E aí, quando a gente já estava a um passo de decidir como que ia ser feito, a Improtour, que é a empresa de promoção turística daqui do estado, ela nos deu um braço, vamos dizer assim, disse assim, vamos realizar esse evento presencial, a gente consegue seguir todos os protocolos do centro de convenções. E aí, a gente resolveu fazer essa feira para marcar a retomada dos eventos lá no centro. Quantos expositores estão sendo esperados? Olha, a gente tem um total de 41 estandes na área da feira, mais 4 estandes gastronômicos. Só que dentro desses estandes, a gente tem mais de um expositor. A gente tem, por exemplo, dentro da parte do artesanato, a gente vai estar com mais de 20 artesanos. Dentro do, tem o estande do Geoparque Aspirante Ceridó, que vem com todos os municípios lá do Ceridó, trazendo essa parte do Geoparque. Então, alguns destinos, eles vieram em conjunto, justamente por causa da situação financeira, do final do ano, mudança de gestão, eles se organizaram para participar dessa forma. Marília, qual é o público-alvo? O público-alvo, assim, a feira, este ano, ela está mais focada no trade turístico mesmo. Mas, a gente recebe todo mundo interessado, porque, afinal de contas, o pessoal, a família, também gosta de visitar a feira para conhecer as belezas que o RN tem. E lá, dentro do espaço, dentro da feira, tanto os estandes de destinos, quanto dos passeios e tudo mais que estão lá presentes, sempre traz alguma promoção, tem uma venda diferenciada para quem está ali na feira. Então, a gente aguarda tanto o público final, o que vai ser o potencial turístico, como o potencial turista, como também está aguardando o pessoal do trade. O evento acontece hoje e amanhã, como é o acesso ao evento, para quem quiser participar, já que vocês precisam ter um controle no número de pessoas? O controle, a gente fez um programa específico para contagem simultânea, para saber quem está entrando, quem está saindo, a gente fez um personalizado, para a gente estar tendo esse controle. A gente seguiu os critérios de reabertura, da retomada, a gente teve várias fases de reabertura. Então, a gente chegou em um período que estava comportando entre 700 a 1.000 pessoas simultaneamente. Parece muita gente, mas aquele espaço do Centro de Convenções, que é o Espaço Nis de Floresta, é bem grande. Então, lá está separado, ocorrem dois eventos simultâneos, que é o Fórum de Turismo e a FEMPTUR. Dentro do Fórum de Turismo, a gente vai estar com um auditório para 200 pessoas, todas com o espaçamento, cada cadeira tem um espaçamento de 1,5m², respeitando esse distanciamento. A gente também vai estar com todos os protocolos de tapete sanitizante, álcool 70, uso de máscara obrigatório, aferição de pressão, respeito ao distanciamento social. Inclusive, vamos estar ali monitorando, porque a gente sabe que na feira não tem muito como controlar isso, mas a gente vai estar sempre orientando o pessoal para não ficar causando aglomerações. E aí, na entrada, a gente está fazendo um credenciamento através do Simpla, como é tudo gratuito, estacionamento e entrada gratuita, a gente tem que fazer esse credenciamento somente por uma questão de protocolo, que a gente tem que entregar, manter durante 30 dias essa lista de nomes de pessoas que participaram e monitorar se alguma dessas pessoas teve Covid. Porque se alguma pessoa estiver nesse período, próxima feira, a gente tem que informar a todos os participantes que alguém teve, para todo mundo ficar precavido. Você disse que é gratuito, mas, por exemplo, para participar do fórum, como é que faz? Quando faz esse credenciamento, através do Simpla, já dá acesso a todos os eventos. Então, a porta do fórum fica lá aberta, para quem quiser participar e prestigiar. O fórum está mais focado, é uma coisa mais direcionada mesmo a quem tem interesse no turismo, estudantes, pessoal realmente que trabalha com isso. Aí, vamos dizer assim, o pessoal que vai com a família já talvez não tivesse tanto interesse em estar escutando sobre o fato. é realmente mais focado e esse ano a gente trouxe temáticas bem interessantes, principalmente para a questão da interiorização do turismo. A gente tem valorizado isso bastante, desde sempre, que é o nosso principal, feito com o fórum e com a FEMPTUR, são esses, mas este ano, após a pandemia, o comportamento do consumidor mudou totalmente e a interiorização finalmente teve sua vez. Marília, um dos pontos altos do evento vai ser voltado para o segmento de eventos com os promotores de eventos. Fala um pouquinho sobre isso. Isso. Esse evento marca a retomada de eventos no centro de convenções, que é muito interessante, porque eles fizeram assim, essa chamada na gente, e aí, vamos lá, e a gente topou. É um desafio gigantesco. Em compensação, esse apoio que a gente tem recebido por parte da IMPTUR, foi bastante positivo, porque eles abraçaram o evento e fizeram disso, um evento deles também. E nesse momento, no encerramento, na sexta-feira, amanhã, nós vamos ter um momento, um workshop com o Vanisa Schuller, acho que é mais ou menos assim o pronunciamento do nome dela, um workshop com todos os promotores de eventos aqui de Natal. A IMPTUR fez esse convite, o pessoal que geralmente aluga o centro de convenções, e ela vai estar trabalhando com eles, essa retomada dos eventos presenciais. Ela é uma consultora que roda o Brasil todinho, realizando eventos, e desde que iniciaram os eventos presenciais, lá no sul, sudeste, e até aqui mesmo no nordeste, ela já vem acompanhando. Então, ela aceitou o convite, vem fazer esse workshop, a gente vai ter uma visita técnica com o pessoal, mediante a feira, para olhar a questão do distanciamento, que a gente está respeitando, deixamos ruas bem espaçadas, com até seis metros de largura, e ao final, na sexta-feira, vai encerrar com a palestra dela, que aí ela vai estar falando sobre essa consultoria voltada para essa retomada de eventos. Maria, além de artesanato, que produtos turísticos vão vir das cidades do interior? Olha, a gente tem, além do artesanato, a gente também tem a produção associada, agricultura familiar, que é o pessoal ali da SECAF, sempre está presente conosco. Também vamos ter vários destinos, conhecidos e alguns outros que ainda não estão explorados, mas a gente tem aí São Vigado Gustoso, tem Santa Cruz com turismo religioso, Galinhos, que também vai estar presente, Rio do Fogo, vamos estar com o Geoparque Seridó, trazendo essa parte de turismo e aventura, também vamos estar com Serra de São Bento, que hoje em dia é um destino de charme, daqui do Rio Grande do Norte, e vamos ter passeios, empresas de receptivo, vendendo seus passeios, passeio de bugue, passeio de jipe, pessoal do jipe turismo, que é lá, Denise Floresta, também vai estar conosco, o jipe já está lá montado, só esperando o pessoal, eles vão estar mostrando um passeio aí, em 360 na TV, para todo mundo imaginar como é, ficar na vontade. Você falou aí da parte do SECAF, vai ter também uma área de gastronomia, dentro da feira, como é que vai funcionar essa parte de gastronomia, e já emendando aí com essa pergunta, se vai ter alguma coisa cultural também, para atrelar essa parte gastronômica. A gente este ano também não pudemos ter o palco cultural, todo ano a gente realizava o evento com o palco cultural, mas evitando as aglomerações, e também até em cima do próprio palco, porque às vezes viam grupos com 20, 30 pessoas, para fazer alguma dança, alguma encenação, então a gente não vai ter o palco. O que ficou na área gastronômica este ano, foi um telão, que vamos estar passando vídeos, dos destinos, promoções turísticas mesmo, e mostrando a parte da feira. E na área gastronômica, a gente também teve que reduzir, para também não estar incentivando as aglomerações, mas a gente tinha que ter essa parte gastronômica, porque o pessoal, principalmente o pessoal que está na feira, trabalhando das 14 às 20 horas, sente fome. E se fosse em um tempo normal, vamos dizer assim, sem a pandemia, dentro da própria feira, teria muita coisa para se comer, porque todos os expositores sempre levavam suas iguarias para a degustação. Então, você sair de lá da feira tendo comido camarão, tendo comido lagosta, tendo tomado cachaça, comido beiju, uma série de coisas que o pessoal trazia da sua terra, doce, queijo, bolacha, tudo isso. Você não gastava nem dinheiro, se não quisesse, porque dava para ficar só na degustação. E ainda tinha quem levava o chope lá dentro dos expositores. Mas este ano só está liberado se for com tudo fechadinho, lacrado, ou num potinho, ou num papel, respeitando as questões sanitárias e de biossegurança. Aí, esses quatro pontos que vão estar lá de gastronomia, vão estar vendendo o que? É, vai estar vendendo coisas variadas, mas que tem a ver com um pouco com a nossa gastronomia, né? Vai ter o pessoal que vende crepe, mas o pessoal que vende crepe vendendo crepe de camarão, nordestino. Aí já tem gente que vai estar vendendo outros pratos mais típicos, né? Não tem o paçoca de pilão, por exemplo, que é tão tradicional. Dona Adalva sempre está lá com a gente, é nossa parceira, desde que o evento começou e outros lanches mais fast food, né? De hambúrguer e tal, que o pessoal, às vezes, facilita para quem está nos estandes. O evento acontece hoje e amanhã, ainda dá tempo de se credenciar, quem quiser participar, até que horas, como é que vai funcionar? É, o credenciamento até na hora, se quiser fazer, se não deu tempo, esqueci, não sabia, pode chegar lá que a gente vai estar fazendo o credenciamento na hora. Como eu disse, só é obrigatório porque realmente a gente precisa estar com essa lista de cadastro para se alguma coisa porventura acontecer e a gente precisar informar. Marilene, a gente quer agradecer a sua participação aqui no nosso programa e deixamos as nossas câmeras à sua disposição para que você possa se despedir do nosso povo. Convidar, né, as pessoas informando datas e horários hoje e amanhã para o pessoal ir participar. Então, pessoal, eu gostaria muito de contar com a sua participação desse momento de retomada do turismo portuguar, do turismo e dos eventos, né? A gente vai estar aí com um pouquinho do RN dentro do centro de convenções. A gente chama tanto que o slogan do nosso evento é todos os encantos do turismo e do RN em um só lugar. E é isso que a gente quer trazer, motivar a interiorização do turismo no nosso estado, quer que vocês valorizem o artesanato. A gente está com campanha de valorização do artesanato portuguar nesse momento, desse evento. Então, vão lá, a feira de 14h às 20h, a entrada é gratuita, o estacionamento é gratuito. Lá no centro de convenções com um cenário belíssimo, a gente vai estar naquele espaço mais novo que é a Unísia Floresta que tem uma vista linda para o Morro do Careca. Então, quem quiser que for da área, quiser assistir as palestras, vai estar lá disponível. A inscrição, o credenciamento que a gente está fazendo pelo Simpla dá direito a acesso a todos os dois eventos e quaisquer dúvidas que vocês tiverem, pode acessar a nossa rede social é arroba fórum de turismo RM. Muito obrigado, Marília, pela sua participação. O Bande Entrevista vai ficando por aqui, mas a gente volta amanhã às 6h30 da manhã. A todos vocês, um bom dia e até amanhã, às 6h30 da manhã. o Bande Entrevista e o Bande Entrevista e o Bande Entrevista e o Bande Entrevista